Olá, Jaqueline, boa tarde. Sou Cris Rocha, personal organizer. Estou aqui hoje para dar dicas para o pessoal de casa de como aproveitar melhor o tempo durante essa quarentena. Primeira dica, crie uma rotina para aproveitar melhor o tempo. Nada de deixar a vida parada. A vida precisa continuar ativa. Dar vida para esse tempo é muito importante. Então, durante o dia, durante o seu dia, crie momentos para fazer os afazeres domésticos, limpeza da casa, parte de cozinha, lavagem de roupa. Mas também crie um tempo para ter momentos com seus filhos, para poder também fazer algo pessoal, ler um livro. Então, isso também é muito importante. Cuide também de você nesse momento, nessa sua rotina. Também crie esse espaço para você ler o livro que você gosta. Crie também um momento para fazer alguns cursos. Tem vários cursos na internet, de várias empresas que estão dando acesso gratuito para a pessoa poder fazer. Então, também é hora de aproveitar e dar vida para esse tempo. Para que esse tempo também não fique ocioso ou você despenda um tempo muito grande em algo que não vai gerar tanta produtividade para você no seu dia. Então, criar essa rotina é muito importante. Então, crie a rotina espaçando esse tempo, dividindo em afazeres, afazeres domésticos, que é importante. Mas também coloque momentos com a família, momentos com os filhos e também momento para você. Segunda dica é você aproveitar também esse tempo para organizar aqueles objetos que você, há muito tempo você vinha pensando em organizar, mas não tinha tempo útil para isso. E agora, estamos com bastante tempo em casa. Então, aproveita esse momento para organizar, separar objetos que você não usa mais. Então, no seu guarda-roupa, separar roupas, sapatos, a parte de rouparia, roupas de cama. Então, aproveita agora esse tempo, dentro dessa rotina que você vai criar, você colocar também um momento para organizar, organizar seus espaços. Esses objetos que você está separando, essas peças, você vai dividir em três categorias. A primeira, aquelas peças, aqueles objetos que precisam ser consertados. Então, a categoria do conserto. Então, às vezes é um botão que está faltando, é um local que precisa ser costurado, porque está rasgado. São peças, são roupas que ainda servem para ser usadas. Elas dão em você, mas precisam ser costuradas, precisam ser consertadas. A outra categoria é aquelas peças que precisam ser doadas. Então, são peças que não fazem mais parte do seu uso, da sua frequência de uso, do seu dia a dia, que não dão mais em você, ou então não fazem parte mais do seu estilo. Que precisam ser doadas para alguém, elas estão em bom uso, mas só que elas precisam ser doadas. Então, elas vão entrar na categoria de doação. E existe a categoria que é o descarte, é o lixo mesmo, né? São peças que não servem mais nem para você, nem para serem doadas. Então, são peças que realmente você vai colocar para descartar no lixo realmente. Aproveite também esse tempo para você arquivar documentos e papéis que você não acessa com muita frequência, ou também que estão espalhados pela casa, nas mesas, ou então em alguma bancada. Aproveite para juntar todos esses papéis e dividir, né? Separe por categorias documentos da casa, documentos do carro, contas pagas, contas de água, de energia, boletos bancários, documentos jurídicos, documentos pessoais. Então, divida por categorias, coloque em pastas, pastas que você tem em casa, ou até pastas... Aquelas pastas sanfonadas também são muito boas, que elas são divididas em divisórias, tem pastas de 12 divisórias que você pode colocar também. Tudo depende do volume de documentos, certo? Então, divida e depois coloque uma etiqueta para identificar colocando o nome. Separe um local, caso você não tenha, e coloque todas essas pastas juntas, no mesmo local, no mesmo ambiente. Porque aí fica mais fácil de você acessar quando você precisa, tá bom? Então, uma boa quarentena para todos nós, que a gente possa aproveitar bem esse tempo, fazendo coisas úteis. Muito obrigada, Jaqueline, pela oportunidade.